Não, não, o 5-fio tá com o BO, velho, não sei o que acontece que... Tá, aí vai se foder, mano. O cara tá fixado no live, velho. Não, tá bom, tá mais no sapato, velho. Ah, é contra a Pan, cara. O colete tinha soltado aqui. Puta, mano, é contra as mina, cara, é fodeu, cara. As mina é patrocinada, e aí? É pra nós, tá treinando contra a gente. Tá, mano, não acredito, não. Ó, lembrando que esse tempo tá ligado, galera. O cara fica marcando na caverna, velho. É, o cara só tá de um canhãozinho. Não sei o que. Caralho. Tá de índio. Ai, Jesus. Ô, ô, ô. Como deixou claro igual o seu? Cara, eu mexo nas configurações da vibração digital, cara. A única coisa que eu mexo é isso, velho. Da minha paca de vídeo. Eu mato aqui, né, cara? Eu vou ser obrigado, velho. Olha aquela smoke pra banana, what? Ah, cara, hein. Escutei seu passo, falei, mano, eu vou chegar a ti, né? Eu nem encostei o pé no chão. Eu já tava com sete miras, já, mano. Tomando pro chaco, velho. Mano, por favor. Aí eu mereço o chaco Luanas, velho. Eu sou, sei lá, velho, Nip. Meu cêssego pra onde funcionar. Daí, velho? Daí que eu caí. Essa é a intenção, velho. Opa, que eu, mano. Puta, a vida caiu, velho. Ah, não. Meu cêssego pra parar de funcionar, mano. Mano, é que cada partida alguém cai agora. Virou festa. Olha o nato, olha isso. Olha o reisano, já. Tem um armazão inteiro pra cair, pra cair no pistol. Porque eu tô B1, então, né, velho. Ah, não sei. É, dois, 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 né, gente. Os minhas tão apocatando lá. Passo no B1. Ai, Jesus. Não sei que cê tá matando a ninguém. Eu tava dando a carboinha, filho. Não morre a Kira. Ah, não toma HS, essa vaca, cara. Vim no meio. E aí, Bida, ganho que dufeira. Os caras fuderam a string. O que que deu, parceiro? Como assim? E como eu deixo o jogo claro igual ao seu? Eu já respondi. Vibração digital. Passou chute, né? Tô bugado aqui. Por que eu só tô vendo um cara? Um areia, um caiu areia, um caminhão. É sério? Mata assim as mãos. Olha essa vagabundo, meu cacau. Vamos parar com estigamento aí, sabe o que eu falei? Vai dar bem ótimo, vai dar bem ótimo, mano. Eu tô quieto aqui, tu. Vou outro, tá bom, mano. Chega aí, gente. Cara, não sei porquê, eu tô com 2.200, então fechou. Bora? Eu vou comprar. Cartezinha. É você? Digo, eu digo. Digo, eu digo, eu digo. Posso dar um sangue no meio? Abraço. Tá bom. Dei tiro no meio. Matei uma no meio. Nossa, ficaram em entrada B1 já. Deve ter entrada. E o Ampx caiu. Não, meu som tá bugando. O meu também tá estranhão, velho. Tem B1 já, tá indo no 3D. Guriu o 3D. Os caras foram no stream, tá ali, que falam mesmo, porque acabou um e tal, os efeitos ligou o stream dele. Nossa, mano. Nossa, mano. Bando de cuzão, velho. Sabia, velho. Agora eu não vou mais. Abraço, por favor. Ah, mano, tem que... Falta de... Falta de... Respeito, cara. Estou a ficar exprimindo lá no chat dos caras. Desse TBR com a TNTZ? Desse TBR só tem eu e o Akira aqui, cara. Falta de profissionalismo. Tem uma de 2P lá, velho. Esse cara faz empréstimo no Brasil, né? Eu vou bangar, pera. Bangar a tabela. Espera. É scout, é scout. Fica velho, né? Eu vou rodar a B1. Nossa, me viram no janelão. Entrou a B1, hein? Entrou. 15 pessoas, B1. Qual a porcentagem, o máximo, cara? O máximo da digital weapons? A gente vai pra B1, corredor, eu acho. Mais 100%, eu acho que é o máximo. Tá vendo o live do Fiat de Boa? Você tá mandando cursa, Baca, né, mano? Dei um cuzão pra caralho. Brasileiro é muito ruim, velho. Acho que fazer spam é legal. Brasileiro é muito ruim, velho. Ah, velho. Ficar com o Hakuna Matata aqui não vai dar, não, mano. Throwing smoke. Smoke. Grenade out. Rinovando esse tapete. Minha fácil. Uma coach dropada ali na frente aqui, se quiser pegar. Aqui embaixo? É. Lá embaixo. Aqui nesse caso? Você disse? É, nesse caso. Mas tô jogando a CPL, né? Onde tu faz essa porra? Tá, ele da frente. Olha o meu corpo ali na frente. Não tô doendo, não tô doendo nada. Tem ninguém aqui. É B1, cara. Cadê a porra? Vai ser B. Elas pegaram a coach? Não, vou arriscar. Larguei um. É B1. É B1. Vangaram, smokaram. Entrando B1. Comendo pra base com um tiro. Mais um bomb. O cara tá marotado triplo, velho. Tá no fundo bom, hein? Morreu. Ah, agora. Nossa, qual a base? Você tá dropado. 3D uma e outra base. Eu não acredito que a gente entregou. Eu vi o tempo, caralho. A mina entrou no Moonwalker. Ele não deu pra executar o tiro dela. Foi macumba isso aí, né, mano? Você é louco, tio? Você é louco o quê, tio? Faz a sua insegura o bolo, então. Mano, olha o hobby que você entregou, velho. É só tirar a cara, correr, sei lá. Corre, eu tava na piscina, o doente. Como é que eu ia tirar a cara? É só correr. É só correr. É só correr. Ah, eu vou botar isso, moleque. Mano, não só as meras que você tá falando, velho. Eu erra dois tiros, pina e não aceito o erro, mano. Não aceita, caralho. Segura o bomb e mata um. Deve pra você falar um A. Eu já voltei, velho. Deixa ele falar o seu zoom. Nossa. Que burro. Beleza, Kiron, é nóis. Tem bang, gente? Tenho. Vamos cá? Vai, faz a sua. Ah, eu fiz? Ah, já era. É, da hora. Segurando o B1 certinho, hein? Beleza, cara. Você é o melhor. Carrega aí, de novo. Como sempre, né? Você fala, mano, cara. Tá bom, NAP. Ah, vai escutar agora o resto do jogo. O cara é que se foda. Se é pra falar, nós falamos. Tô meio perdido. Dois e meio. Voltando B1. Voltando meio, voltando meio. É, B1. BA. Ó. Ok. BA. Boa, guarda no... O pé. Neguno segura B1. Aqui é o Kiz, e aí? Microphone muted. Pina. Ai, meu Deus. Calma. Vocês acharam dos BR? Acho ridículo isso, cara. Cara, os BR ficarem colando nesse trem do cara, spamando. Mas tá matando, gente. Mas tá matando. Claro que segurar o bomba e você conversa. Deixa o bomba. Deixa o bomba. Deixa o bomba. Que é belo de A, porque eu vi. Quero ver. Morreu, morreu. Morreu, vou limpar. Fé de Bung. Nice. Quer Bung? Tem um cabinho de rato. Tem o meu falso. Vou tirar. Quer trocar comigo, então? Pode ficar mais fácil. Tem uma mania de smokar onde tá a smokada lá. Cabo! Vou ter que matar no... Tem um jogo também. Não, 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 não. Tem um aqui. Tem um aqui também. Smog. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Quase matei agora. Vou marcar o tapete do céu. Não pegou o tiro. Que mentira, cara. Troca comigo. Nossa, você tá voçado, tá voçado. Coroa. Agora que você saiu, eu subiu. Arca mentira, não pegou o arco, biblioteca. B2 quer dizer B2 quer dizer B2 quer dizer Todas, todas, todas 3, mais 4, mais 3, mais 3 Me paro, me paro pra você C4, C4 Ah, o tapete tinha uma Ah, o tapete tinha uma Um corpo acho caindo Bombe Olha só uma, velho Puta que pariu Respeita não, mano, vou achar Para, 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 para Caverna em cima do... Ah, peguei o meio do... Tá pegue, tá pegue, tá pegue, tá pegue Meio da cara, 2, 2 Subiu meio Entrou pra Xuxa Pode ter entrado no campo Ai mano, sou muito ruim, velho Tá dando um tiro na cabeça dela 20 tiros que eu dei Contorno, se tivesse CZ no inventário Matava ela Será que eu tô deixando 5x7? Eu prefiro CZ de CT De TR, eu prefiro ter jogado TEC9 Eu coloquei 5x7 porque eu tava usando uma Uma skin que eu tinha pego Por isso que eu tava com 5x7 Aqui eu tirei, perdi a skin Agora manteve essa bosta O meu shift vai quebrar, mano Eita, amanhã eu tenho uma way aqui Pronto, pra 7x1 em Brasil ou Alemanha Confiança agora Quer a W aqui, né? Eu quero Vou continuar sem tapete, tem um round que vai dar certo Eu vou tentar pegar essa porra na caverna Ela tava em cima do bagulho Ah, tô pegando ela Ah, não deu tempo Caminho errado, tem Mais uma meia Mais uma meia Entrou meio Soar um Tem um Tem um Um Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um É lá, é lá. Entrou, entrou. Passou pro Bomber. Ahn, não sei. Tem alguma arma aí? Arca de longe aí. Vocês não tem defuso. Ahn, vamos tentar lá. Vamos aguardar já. Tem um defuso aqui. Posso ter pra uma fama isso aqui. Não tem paciência boa. Tapear que é um parado. Eu vou sair todos os rounds de tapeio. Sabe o que eu vou fazer nesse round, cara? Não tem um parado. Foi um parado. Não tem um parado. Ai, meu. Meio. Coloquei no B1, eu acho. Vou smocar meio aqui. Vou smocar o B1. Acho que na boca do meio se passa. B1. É esse B1, eu acho. Corre B1. O tapete entrou em uma. O C4 está entrando aí. Peguei. 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 Posso tropar uma coach. Não. O Nap já comprou. Microphone muted. Pô, dessa vai ser mais. Vou querer jogar. Tô jogando com os malucos aqui. Do Akira. Dando a dama só. Seria doente que os caras estão cruzando. Que bala que tomei da flaga. Que cagada. Entrou no tapete? Não, não. É isso. A W do corredor é bem. Se você forçar no tapete, ela não vai imaginar que você está ali. Convença o feio, não fale. Não foi não, mano. Vocês fizeram merda, velho. Vocês fizeram merda, tem que ser punido mesmo. Sabe por que eu sempre jogava pra loprar por quê? Não, não sei por quê. Quer loprar por causa que não viu o tempo do bagulho e quer ficar putinho e sair do game. Pra quê? Besteira. Bome. A bomba foi continuada. É ali que fechou a stream? Ah, mano. Que... Sério, tem gente que... Que nem fecha aqui, não dá não, mano. Tem que avançar, velho. Tem gente boa e tem gente que... Que é cuzão, velho. Elas estão bem organizadas, eu estou fazendo as bombinhas tudo certinho. Onde você vai, filho de deus? Onde você vai, filho de deus? A sinfone? Onde você vai? Vou dar uma cara a B1, velho. Brutas não caia, B1. Está avançado lá. É um cara a B1. Fica descrevendo. A avançada do Spearman. Ah, mano. Apesar que você tinha visto ali. Não, tipo, eu apareci todo para a direita no carro, mas não vi ninguém. Ela estava marotada já. Fica descrevendo. Nossa, que Murphy. Nossa, Bidão. Tapete tem, ó. Eu vou na sua antena, né? Os negros pacotaram o Taric. Não, está de sacanagem. Mano, que porro escroto, cara. É aqui. Como é que os caras podem ao mesmo tempo ser parceiro e depois ser cuzão assim, cara? Isso não faltou, mano. O microfone ativado. Ai, meu Deus. Tem que aposentar o CS, mano. Relaxa, mano. Tem uma tática boa, cara. Puxa meio. Não fiz nenhum round até agora. Chatapete. Nenhum, né? Quase nenhum, seu chatapete. Throwing smoke. Laying down smoke. Smoke. MF, MF, MF. Eu vou bangar para atacar o tapete aí. Deploying blade. Flashback. Flashback. Tinha uma meio corpo aí na entrada, velho. É aí mesmo. Mano, estou me travando até. Laying down smoke. Dei seis tiros de novo. Seu novo jiu-jitsu. Microphone muted. Me dá bola para o P12 para minha conta? Estou louco, Jota. Está podendo, rapaz. Ele tem no P12 de bom. Próximo vez. Próximo P12. Próximo P12. Ele falou para... Que uns caras estranhos atingiram no Skype com peixe brasileiro. Logo assim do match dele caiu. Mas por que que ele aceitou, cara? O Skype é a coisa mais perigosa. Por isso que tem nego... Tomando pacote toda hora. Microphone atingiu. Microphone atingiu. Xuxa. Oh, louco, mano. Só bala na testa. Tive uma ideia. Ela envolve um avanço no tapete. Ela envolve um avanço no tapete. Oh, essa daí... Depois você me passa. Mas essa aqui eu vou fazer diferente. Estou de Adralopê, cara. Vou pegar, vou cravar e matar a menina que está lá na... Lá na varandinha. Mas não pelo pixel convencional. Ela nunca vai ver meus movimentos. O que? Eu acertei esse tiro com certeza nela, velho. O cara morreu. E eu acho. Estava com o Smoky. Que isso, mano? Tem uma entrada do tapete. 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 Tem uma entrada do tapete ali. Caralho. Ah, deixei uma com 18, mano. Sacanagem. 2B. Pega minha W no tapete ali, Peter. Mano. Falta um derrame. Flashbine. Throwing Flashbine. Maldição do Luke, velho. Nossa. Nunca mais falo desse cara na minha vida. Puta é mentale, velho. Caralho. Dois frags. Nunca fiz dois frags, velho. Camba. Microfone muted. Ai, mano. Mano, como tu configura o DC para quando morrer dar automaticamente HP? Vai no teu perfil do DC, no site mesmo. E clica em estatísticas. E aí você vai colocar... Não, estatísticas ou configurações. Acho que configurações, se não me engano. E aí você vai selecionar para mostrar o ponto somado, não sei o que. Dá cara meio para ser pescado, hein. Os Mok, o Molotovar lá na frente. Tá ficando em cima da palha ali. Da hora, fala avança, vai só eu mesmo. Fica na palha ali. E futuro. Ninguém, velho. Passou agora pulando, que nem louco. Peguei, peguei. Pode ter passado por aí, né? Pode ter passado. Dá-lhe o P na caverna. Eu matei, velho. Ah, morri do primeiro, acho. O caverna já abre. Se bangou. Se bangou. Foi verdade. Foi tabelar, pô, dando o pé. É o cara aí, o cara... O cara é muito foda. Tem um cara dropada no meio. Que agonia, velho. Sai do tapete aí, ela tá melhando no meio. Tempo, ti quer ganhar a sua vida? Bata na faca. Caralho, a mina nem se pergunte. Ela correu como se não houvesse amanhã. Tem defuso lá no meião, cara. Ah, mano, vai pra puta que eu morro. Eu ia falar pra você olhar aí, velho. Da vagabunda mesmo. Cê deu... Ah, perdeu de 3 e a 2, velho. É, louco. Pô, perdeu todo mundo. Caralho, velho. Que zica, porra. Cara, aqui o negócio é... Nosso melhor é TR, cara. Sempre foi, sempre será. Caralho, que zica pro caralho, tio. Me tirando essa porra. Só que a gente não tá falando com o cara no game. Tadinho. Ah, é fora jogar sozinho também, mas tem som. Alguém troca uma USP aí? Tô, com certeza, tá. Nossa, 1.6 aí. Elas tão confiantes, elas vão dar cara meia e vão tomar uma granada na cara. Morri, morri, morri. Não, a gente vai tomar uma palada, né, cara? Eu morri com a granada na mão, quer ver? A bala de USP. É, tem o problema de ter tomado um pau. Mas melhor fazer ataque do ano. Ah, os cara tão fazendo CTRL 2012. Tate com o LDC. Vai, DLC. Bangar pro Xuxa ali. Bangar pro Xuxa no ataque. Tomou o GS. Esquece, não bagar não. Eu também. Desistiu, vai ou não vai? Tem um carretão. Ah, fogo. A gente mandou fogo. Vamos atacar. Nossa, tropei quase errado. Puta, real. Recua com a goiã. Deve estar a areia, cara. Tem um defuso aqui, vou esconder esse defuso. Aqui, ó. Puta, a menina está na areia 2, velho. Areia 2. O que você monta, nerd, cara? Ah, não. É, esse game não é o novo game. Não é o novo game. Que seu poder, caralho. Ai, meu Deus. Um ataque, coração. Vou comprar o arma do capeta aqui, que eu não sei jogar. É, quando nada dá certo, a gente compra uma tech 9 e ganha o round. Não. A virada é real. A virada é real. Vou fazer que nem no outro no inferno. Isso, pô. Faz exatamente a mesma coisa. A não ser que eu leve uma game na cara e fique com 40 de life já. O que acabou de acontecer. Ah, mano, eu só estou tomando um cara, cara. É uma xuxa ainda, né? E as duas não estavam no meio? Viram, com certeza. Eu acho que sim, hein? Ataque! Tem uma 3 mal, vai. Uh! Nossa, na direita coladinha, né? Sai dando a biblioteca. Droga na front, vai. Não dá pra ver, né? Não. Nossa. Fugiu já. Nossa. Fomos zonados, guys. We must move. Nossa, é o cara. Ah não, duas tapetes, velho. Sempre tem duas ali onde eu estou entrando. Que delícia. Droga na front, vai. Droga na front, vai. Droga na front. Droga na front. Droga na front. Ai, você quase matou o cara com esses tiros meio de smoker. Quase, né? Mas eu estou falando, quando a mata pega. Não adianta, pode estar em qualquer lugar, eu morro. Ai, Jesus. Ai, eu não pego as barras. Hum, Jesus. Poxa, cara, perdão. Vai se foder, Akira. Pelo menos eu fiquei no primeiro do AWS, cara. Não tem problema. Ah, vai a merda. Nossa, hoje eu vou dormir, velho. Eu não sou o falador. Eu não saio desse CS enquanto eu não ganhar a partida. Pois é. Enquanto eu não ganhar, não pode sair. Bora, mais um gol. Bora. 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 Bora.